Olá meus caros amigos, desta vez eu trago-vos aqui um vídeo, 8 meses depois, como vocês viram no título, reagindo ao canal Parafernalha. Esta era uma série no meu canal, mas eu acabei esquecendo de fazer esta série, que começou já não sei quando, acho que foi no ano passado que começou esta série. Foi aqui em casa, começou esta série e a série definitivamente nunca mais voltei com a série, de reagindo ao canal Parafernalha, que era o quê? Eu andava a ver vídeos, bué à toa, via vídeos bué à toa, e digamos, isto acabou por gerar uma série no meu canal. Eu ainda tenho que pôr uma playlist, creio eu, não sei, se eu já tiver a playlist, porque eu não sei, eu sinceramente não sei, tenho que saber, eu... Mas pronto, o que é que vos trago aqui hoje então, reagindo ao canal Parafernalha? Com um microfone melhor? Olá, tudo bem? Eu sei que muita gente me pediu, oh Pedro traz ASMR, traz ASMR, traz ASMR, traz ASMR, eu sei pessoal, que o que vocês querem que eu traga é ASMR, mas eu não gosto da ASMR. Eu gosto de um, mas é de um barbeiro, é muito estranho, mas eu gosto de um barbeiro, que é muito estranho estar a dizer. Vamos lá, o que é que eu costumava fazer? Eu nem me lembro o que é que eu costumava fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Ah, bom, este canal já tem 12.500 subs, o canal parafernalha. Vocês podem ver que o canal já está bem grande, o canal já está bem grande, tem vídeos todos os dias, tem vídeos de segunda, quarta e sexta e sortes também à segunda. Bom, o que é que eu, digamos, vos trago aqui hoje? Trago-vos aqui aquilo que eu costumava trazer, que é basicamente reagindo ao canal parafernalha, oito meses depois. Que, digamos, viram uma cena no meu canal, mas eu acabei-me esquecendo, esquecendo-me e pronto. E, pá, e aquilo acabou por passar meses, acabou por passar sete, oito, e acabou por passar meses. Até que eu me lembrei que eu tinha, que eu tinha lá o coiso, que eu tinha lá o dito cujo, o dito cujo, o dito cujo e acabei... Eu não sei o que é que estou a falar, mas pronto. Vamos lá, reagir ao canal parafernalha. Vamos reagir a vídeos mais recentes. É isso, né? Ai, que mão gostosa, Cauê. Ô, mozão, o que que houve? Aconteceu alguma coisa? Vem pra pelada, pô. Ô, Julinha, Julinha, ó, nós não precisamos de cozinheira hoje, tá ok? Pode voltar pra casa e fecha. Quem vai cozinhar aqui hoje é você, Cauê? Toca no banco. Ô, Ju, aqui é várzea, amor. Entendeu? A galera joga na maldade. Eu sou da roça, pô. Canelão de aço. Se me atacar, eu vou atacar, hein? Marquinho, vamos botar ela de gandula. Gan-du-la. Se for ganhar. Te boto pra correr antes. Sua água tá de que chute. Bora jogar, mozão, bora jogar. Amor da minha vida, jogar o que se você não sabe jogar? Se tu joga, mozinha, jogo fácil, jogo fácil. Aqui, ó, jogador é cara, é cara, não olha nem pra foto. Eu sou artilheiro da parte da pelada, né, amor? Dispute jogador, pô. No máximo, banheiro, né? Só botar uma cadeirinha, pedir uma serva e esperar a bola chegar. É, tipo... Tu não dura dez minutos em campo, formiga de Taubaté. Você cansa sua cara feia aí. Tenho medo de cara feia, não, hein? Nunca me assustou, não, hein? Peraí, peraí, peraí. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Olha aqui, ó. Já, então. Se tu fizer dez embaixadinha, tu joga. Agora, se tu fizer quinze, o pai aqui vai pra churrasqueira. Já compra o carvão, irmão. Cadê essa bola? Cadê a bola? Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove. Cem? Graças a Deus, pai, graças a Deus, pai. Joga muito elas. É cena! Aula, pô. Aula. Só que agora você trata de ganhar esse jogo. Porque senão, é nós que vai pagar a carne do churrasco, tá entendendo? Quem perde, paga? Claro! Então vou ralando aqui, pô. Tá maluco só pereba. Vou pro outro time. Mas amor, o outro time são sem camisa. Vambora! Vambora! Muito estúpido. Muito... Eu lembro-me de... Na altura que eu comecei a fazer esta série. Eu tava aqui no meu quarto. No quarto que era a minha mãe, mas agora é meu. E eu não estava aqui neste ângulo. Eu tava do outro ângulo e comecei a fazer os vídeos. É muito estranho. Eu ver o que esta série, digamos, se tornou. Né? Esta série. Esta série que começou comigo num banquinho. Vamos ser sinceros. Esta série que começou comigo numa mesinha. Eu comecei com o computador que eu tinha ainda. Que veio de... De onde eu estava. Né? Não sei se posso conseguir ver. Mas... Aquela mesinha ali, ó. Aquela mesinha ali. Né? Ah... Foi onde eu tinha o meu computador. Ah... O meu computador. Ah... E... Lá está. E... Eu usei o computador. E foi aí que começou esta série, pessoal. Foi aí que começou esta série. E... E... Epá. Eu tenho saudades. E eu, verdade seja dita, tenho saudades. Tenho saudades. Tenho saudades desta série. Ah... Porque... Porque me trouxe... Memórias. E me está a trazer memórias de... De coisas... Que são importantes para mim. Percebem? Dá-me a trazer memórias de coisas que são importantes para mim. E... E... Epá. E é muito difícil eu poder saber que... Que... Sei lá. Que... Que vocês continuam a apoiar esta série. Ah... Epá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que eu também fazia. E que tinha começado. E que eu já não sei quando é que... Ah... Quando... Qual série que eu vou. Será a parte 1? Parte 2? Esta eu sei que... Já vou na parte 11. Parte 11 pessoal. Já vou na parte 11 desta série. Meu Deus. Ah... Eu rejei também à porta dos fundos. Rejei tanto para a Fernanda e à porta dos fundos. Eu sei. Eu sei pessoal. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. São canais brasileiros. Eu sei. Não sei. Está chegando ela aí. Vocês viram? Quem ela é? Chegou. Chegou. A Karen é a primeira vencedora do uma parafernalha de almoço! Oi! Senta aqui, Karen! O que é gente? A porta dos fundos. O que é a Karen? A porta dos fundos. Eu nem sabia que tinha esse parafernalha. Não, não é isso não. Deixa eu ajeitar aqui. O que é isso? Mas você não deu uma lida no que a gente colocou no post do Instagram? Não leu direitinho? Eu não. Não, minha vó que me marcou lá, eu vi que o vencedor ia ganhar um almoço com o Fábio Porchat. Não, não, é com o Fábio Nunes. Quem é? Fábio Nunes. Quem que é Fábio Nunes, gente? Sou eu, eu sou o Fábio Nunes. Pois. Cadê o Porchat? Porchat não veio, né? Não tem Porchat aqui, não. É aquele ali, né? É aquele ali que é danado, ele faz essas coisas de pegadinha pra gente. Não, isso é a câmera, você tá mais pra Jesus Momô do que pra Porchat. Não tem isso. Eu não conheço Porchat, a cara dele botar uma peruca dessa. Ih, você tá com a obsessão pelo Porchat, né? Não tem Porchat aqui. Amor, eu carrego ele no meu peito, você me respeita. Cobre isso porque isso é do outro canal, não pode ficar aparecendo aqui. Eu vim à toa então, aqui nessa bodega, é isso? Se você quiser, eu posso ser o seu Porchat. Ah, tá. Meu Porchat. Que história é essa? Fala pra gente, que história é essa, Karine? Que apareceu o canguru no seu casamento? Fala pra gente, Karine, é o Joutieti. Joutieti, Joutieti, vai cancelar minha, minha, sua puta! Joutieti! Chega, para, para, chega, já deu. Bom, eu não ganhei nem um mimozinho, não, de estar aqui, participando desse circo todo. Tem nada? Um brinde, um... Tem uma caneca. Dá pra franália. Bonitas. Ih, você, rapaz, porra, que maneiro que você veio aqui, cara. Me amarra os seus vídeos, rapaz. Aí, tá vendo? Tem gente que sabe o que é bom. Porra, valeu, Gregório. Manda um abraço pro Porchat lá. Ah. Ai, eu nem acredito que você aceitou moçar comigo, porra. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ok. Ok. You can't hear me now. Don't go now. Oi, meu filho. Meu filho, vem cá. Nós precisamos ter uma conversa séria com você. Tu tem muito o que se explicar, moleque. O que que você tá pegando, galera? A gente descobriu tudo, meu filho. Você quer acabar com essa família, Júnior? É isso? Que isso, gente? Que porra é essa? Isso aqui é novela mexicana agora? O que que tá rolando? O que que tá rolando é que você virou um hétero top, Júnior. Um hétero top? Não fode com a minha paciência, Júnior. A gente viu a porra da tua última postagem. Balada topzera, meu filho. Foi essa a educação que a gente deu? Cala, aquela balada tava top mesmo, balada. Eu vou dar uma porrada na cara desse moleque. Calma, calma. Calma, meu amor. É só uma fase. Que fase, porra nenhuma. Daqui a pouco esse moleque vai estar usando boné de noite e pedindo baldinho de bebida que pisca. Quem te levou pra esse lugar, meu filho? É a galera do Colomínio. Eu não te falei isso? O negócio da barra ia dar merda. Aí eu falei. Ah, meu bem. Olha aqui o que ele postou. Ainda tem essa. Foi mal, foi mal. Nessa aí foi sem querer. Eu me deixei levar pelo calor do momento. Não vou fazer de novo isso, não. Viu, amor. É só uma fase. É mal entendido. Mal entendido. Aliás, ele diz uma coisa. Onde é que você tá vindo? A vô Lina Du. Vamos maratonar todos os velozes e friozes. Ferrou! Ferrou isso! O moleque tá perdido! Esse moleque tá perdido! Peço desculpa. Vamos maratonar todos os velozes e friozes. Ferrou! Ferrou isso! O moleque tá perdido! Agora eu não tenho mais jeito. Vou te mandar pra casa da tua vó no interior. Menor problema, só dizer quando. Oi? Balada sertaneja é topzeira pura! Ela é porrada! Vai dar na minha cara! Foda equivocada! Tá, meu pari. Ok. É muito estranho. Não, mas ele chamou também, né? Ele chamou também. Amiga! 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 É verdade? Oi, amiga. Amiga. Amiga! Amiga! Ok! Amiga! 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 É sua amiga? Não, colega. Colega, colega! 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 Qual foi, colega? E aí, colega? Ok, isso tá muito estranho. Tá estranho do mais. Então quer dizer que tu acha que tem experiência pra trabalhar de traficante na firma? Opa, eu já vi muito tropa de elite, Cidade de Deus, Cidade Alerta, então, todo dia. Onde é que tu trabalhava antes? Casa do Biscoito. Lá era chapa quente o negócio. Lá, chapa quente. O que que tu sabe fazer, meu irmão? Eu sou muito bom em soltar rojão, que eu acho que é uma coisa que vocês precisam aí, né? Inclusive, eu mesmo faço a festa junina na aula do Play. Fazer o quê? Festa junina do Play. Pô, tu acha que a polícia vai subir o morro gritando olha a cobra, meu irmão? Tu já trabalhou com criminalidade? Uma vez, na padaria, a moça me deu troco errado e eu não falei nada. Foi praticamente um crime ali que eu cometi. Pô, o que que tu tá querendo aqui, meu irmão? Eu quero uma carteira assinada igual a todo mundo. Carteira assinada? Tu tá disposto a vir aqui? Bater ponto segunda a sexta aqui na firma? Se precisar voltar no domingo, se os alemão invadir, tu vem? Moço, então pra cortar a luz lá de casa amanhã, eu faço qualquer coisa pra assistir Pantanal. Então eu vou fazer aqui contigo um de frente com vassourinha. Papum, hein? Teu signo. Virgem. Tem cara de virgem mesmo. Qual é o teu bandido preferido? Dona Torito. Que que é isso? É Vin Diesel do Veloz e Furioso. Família é tudo, né? Em qual presídio o senhor se vê daqui a cinco anos? É... Carandiru. Carandiru, porra! Carandiru! Carandiru já acabou tem mais de 30 anos! Tu não viu o filme, não? Não vi. Qual vai ser o teu nome de bandido? Tava pensando... Gabiru do Poliester. Que merda, cara! Tá, vou te dar uma última chance. Teste de raciocínio rápido. Porra! Aí, viu? Numa dessa tu já levava uma carimbada na testa, porra. Fica ligado. Aí, ó a granada. Ó o coquetel molotov do Dolinho. Aí, na boa, vou te caminhar pra próxima fase. Lá com o RH. Tu acompanha aqui o seu Gabriel pra próxima fase. Muito obrigado aí, seu vassourinho. Mete o pé, meu irmão. Vai, porra! Próximo! Tu trabalha com o quê? Sou ex-governador do Rio de Janeiro. Tá contratado. Tu entende de rachadinha? Ok. Bom, pessoal. Acho que isto já deu. Eu não gosto... Quanto se trata de vídeos de reação... Sei lá... Para a Fernalha... Para a Fernalha... Para a Fernalha... Para a Fernalha... Não gosto de aprofundar muito. Porque lá está... Porque lá está... Estar a aprofundar muito... Nestes temas... Estar a aprofundar muito nestes temas... Mas é... É muito... O que é que nós podemos esperar? Batatas com arroz? Cebolas? Arrozes? Sim... Não é plural... Sim... Mas pronto. Basicamente é isso. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau.